5, 4, 3, 2, 1 Se tu não gosta, tua amiga gosta Então pra insistir, a mente é fete, pra sonhar não tem limite E quem diria mais, aferaz naquele pique E de primeira vista, uns balão que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de fim Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De tá-se em tá, só que os parça é vários brinde Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, que amanhã pode cessar E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionar, do que a medida elas complica Os menor sonhador, hoje esbanjou suas conquistas E de perfeito nuclear, tá causando até de sorte Pra elas tristes, tipo um fim, quase um divórcio Uns até perguntam, por que tanto desperdício? Eu tô no sapo, é o que dá, se te danice E uma caixa de surpresa, de um mundo facetis Uma lua, nós foi de praia, mas não bate pra qualquer É em Santa Catarina, para o mundo de mulher E o apê, tá valendo a minha joia O cavalinho, né, nas casa, para nós Errou duas fatos e a cavalo de troia Não mais lembrando a sério, pois hoje não é mais questão Dinheiro já foi no sério, pois não nasce com o cifrão Fui a lutar com o desejo, do mistério desvendar Hoje a forma é exclusiva e a rotina é clavear Simplesmente os 4M, a capital veio parar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Eu rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha A beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Somos humildes, por isso somos os melhores E um e passa é o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro no baquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um arreo pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um arreo pra ela Se é louco em piada Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Se eu não tenha medo a onda em vias escuras Que papai do céu possa sempre me guiar E o dinheiro não mude a minha postura Chora não, coleguinha 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 E é por isso o meu pão não chora Se plantar joalho da colheita será assim E até cantando as dores Aos falsos amores Vigiando e evitando murmurar Na vida negras das flores Flores causa temores Vai vencer quem a toalha não jogar E até cantando as dores Aos falsos amores Vigiando e evitando murmurar Na vida negras das flores Flores causa temores Vai vencer quem a toalha não jogar Novinha você é uma fofa E do cabum se não for Amarela lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Ficar com você até o fim Você é minha donzela Minha princesa Cinderela Vai colar com nana na favela Mas que morro por ela Novinha você é uma flor Uma flor, uma flor, uma flor Novinha você é uma flor Uma flor, uma flor Oh, uma flor, uma flor E aí E aí E aí Nossa banca é o terror dos moda Comentário das mina que fala Moleque são foda Incomoda Já instiga sem papo com a bico Sem perrego e sem muito buchicho Essa é a Green Level que ela é o bicho E o resumo ama que eu tenho Tô desacostumado com o lobby De namorada são oito ou nove Até que elas voltaram da dose Quem é viciado esse mel então prove Ela sabe comigo é resumo Já virei teu sonho de consumo Se quer romance e fomeu nem a sua Mundo de rota e te deixo sem rumo Tô suave mantendo a conduta Várias me chamam de humilhada Amor, desculpa, mas não tenho culpa E mesmo assim todas elas disputam Quando ela era pequena Ela dava trabalho Era muito ingênua Arteira pra caralho Foi aí que cresceu E mostrou que era diferente Hoje o mundo é seu Calou a boca de toda essa gente Quando eu vejo essa moça Debatendo com as loucas Só de olhar já sei vai oprimir Você pode até copiar Mas igual, jamais Abre a boca se tá certa Malandrar sem ir direta Hoje ela escolheu sentar em mim Quando era pequena Ela dava trabalho Era muito ingênua Era muito ingênua Arteira pra caralho Foi aí que cresceu E mostrou que era diferente Hoje o mundo é seu Calou a boca de toda essa gente Quando eu vejo essa moça Debatendo com as loucas Só de olhar já sei vai oprimir Aí GTG Olha como é que nós tá Nós manda e elas obedecem Vou ligar pra ela Perguntar o que aconteceu Veio com as ideias Que suas amigas me deu Vai dizer pra elas O meu compromisso Que eu sou dela E ela não disputa isso Eu vou Vou ficar contigo Vou ficar contigo Vou ficar contigo